Publicitário Marcos Valério disse em delação à Polícia Federal que administrava um caixa clandestino do Partido dos Trabalhadores com cerca de 100 milhões de reais. As informações são do site da revista Veja. Segundo Valério, em 2005, ele foi procurado pelo PT para entregar 6 milhões de reais desse caixa ao empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André. Ronan estaria chantageando o partido e ameaçando contar detalhes sobre uma suposta ligação entre o PT e o PCC e o assassinato do prefeito de Santo André Celso Daniel. Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão no escândalo do Mensalão. Segundo as investigações, ele teria atuado como operador de pagamentos a parlamentares que apoiavam o governo do ex-presidente Lula. As denúncias são muitas e não vêm apenas do publicitário Marcos Valério. A polícia já confirmou que investiga se um vereador paulistano do PT recebeu o mesmo dinheiro do PCC na última campanha eleitoral. Um contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões de reais para o crime organizado. E é muito estranho não encontrar nos grandes jornais e portais de notícias informações sobre essa possível ligação entre o Partido dos Trabalhadores e um grupo criminoso. E se as denúncias fossem contra o presidente Bolsonaro, como seria?